Salve galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do Todd News. Como é que foram aí de Natal, ganharam alguma camisa nova de futebol, ganharam algum presente bem legal, coloquem nos comentários. O vídeo de hoje tá muito top, eu vou te falar sobre Maurício Pochettino lá no Paris Saint-Germain, novidades, jogador que ele já pediu para ser contratado. Vou te falar dos jogos de ontem do Campeonato Brasileiro, dos jogos de ontem lá na Europa. Vou te contar sobre o interesse do Real Madrid em contratar PP do Grêmio. Messi deu entrevista e falou várias coisas importantes. E também tivemos o Globe Soccer Awards, onde foi nomeado jogador do século, jogador do ano e muito mais. Vou te contar tudo sobre a premiação de Dubai aqui nesse vídeo. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem, pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians venceu o Botafogo por 2x0 e afundou o time carioca ainda mais na zona de rebaixamento. O Internacional visitou o Bahia e venceu por 2x1. Atlético Paranaense ganhou o fácil do Vasco por 3x0. Palmeiras, em um jogo difícil, venceu o Red Bull Bragantino por 1x0. Santos e Ceará ficaram no 1x1. E Grêmio venceu o Atlético Goianiense por 2x1. Após 27 rodadas, a tabela do Brasileirão está assim. São Paulo continua na liderança isolada com 56 pontos. Atlético Mineiro e Flamengo vêm logo atrás com 49. E Internacional completa o G4 com 47. Lá na zona de rebaixamento, temos Vasco com 28, Goiás com 23, Botafogo com os mesmos 23 pontos. E o último colocado é o Coritiba com 21. A Bel Braga ainda não sabe seu futuro, se vai ou se fica no Internacional a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Lembrando que seu contrato com o Colorado vai até o fim do Campeonato Brasileiro, que será em fevereiro do ano que vem. Mas o novo presidente já acertou com Miguel Ángel Ramírez para o ano que vem. Depois da vitória de ontem em cima do Bahia, a Bel Braga falou o seguinte, abre aspas. Já conversei com o presidente ontem, o papo foi bem legal, vamos ver amanhã, depois de amanhã ou daqui a pouco. Expuso meu ponto de vista e ele, o presidente, expôs o dele. Eu sei o que ele pensa, eu expuso meu ponto de vista e já falei o que eu quero. Agora falta definição. Eu pedi para que tivesse que ser definido ainda nessa semana. Já que Ramírez não é auxiliar técnico e nem eu. O que deve ser resolvido ainda nessa semana, se eu saio ou se eu continuo aqui no Inter. Fecha aspas. Gabriel Verón preocupa no Palmeiras, já que deixou o campo ontem chorando. No segundo tempo, contra o Red Bull Bragantino, o atacante sentiu fortes dores na coxa e precisou ser substituído. Hoje o elenco já se reapresentou visando o confronto da volta da semifinal da Copa do Brasil contra o América Mineiro na próxima quarta-feira. E Gabriel Verón realizou exames médicos para detectar a gravidade do problema na coxa. Com isso, ele já virá dúvida para o jogo contra o América Mineiro e também para a outra semifinal, que é pela Copa Libertadores, contra o River Plate na próxima terça-feira. Palmeiras agora aguarda o resultado dos exames para ver aí como ficará Gabriel Verón em relação a esses dois jogos. O atacante PP do Grêmio vem crescendo muito e continua sendo alvos de times da Europa. Como a janela de transferências lá se abre na próxima sexta-feira, o Tricolor tenta blindá-lo de qualquer interesse, mas sabe que vai ser bem difícil segurar o atacante. Em entrevista à Gaúcha ZH, o diretor de futebol do Tricolor Gaúcho falou o seguinte, abre aspas, não há nada de nenhum clube e mesmo se houvesse, não seria a pauta aqui, pois estamos focados nos próximos jogos, fecha aspas. De acordo com o site espanhol Defensa Central, o Real Madrid já vem observando o jogador desde o pré-olímpico e agora que Rodrigo está lesionado, já mostrou interesse em contratar o IPP na próxima janela, que começa em janeiro de 2021. Porto também continua interessado no jogador e pode voltar a fazer uma oferta como já fez no meio deste ano. Sevilha é outro clube da Espanha que observa o IPP e pode fazer uma oferta na casa dos 20 milhões de euros. O jornalista André Hernandes também já noticiou esse interesse do Real Madrid em contratar o IPP. Então, por enquanto, são esses três times mais interessados realmente na contratação do atacante do Grêmio. Real Madrid, Porto e Sevilha. Lembrando que o Rodrigo, o atacante do Real, se lesionou no último jogo e pode ficar parado até por três meses. Isso daí adiçaria mais ainda a vontade do Real Madrid em contratar o IPP, que já chegaria para substituir o Rodrigo, pelo menos, neste começo de 2021. Você acha que seria melhor para a carreira do jogador ir para o Real, para o Sevilha, para o Porto, ou continuar mais um tempo no Grêmio? Eu quero saber a sua opinião. Coloque aí nos comentários. Agora que eu já falei do Brasil, eu vou te lembrar uma coisa bem importante. Martela o botão do joinha porque ajuda pra caramba aqui o canal. E também aproveita para se inscrever e faça parte da família Todd. Você está ligado que aqui é o melhor lugar para você sempre ficar antenado em relação às últimas notícias do futebol aqui no nosso país e também na Europa. Então não perde tempo, se inscreve aí, tá bom? Se puder, compartilhe esse vídeo com algum amigo seu, familiar, quem você puder, para ajudar bastante aqui na divulgação do canal. E agora, vamos dar aquele nosso rolezinho pela Europa que eu sei que vocês gostam tanto, começando pelos jogos de ontem. Pelo Campeonato Português, Sporting venceu Belenenses por 2x1 e continua na liderança isolado com 29 pontos. Pela Premier League, West Ham e Brighton empataram em 2x2. Wolverhampton e Tottenham ficaram no 1x1. Eno Bele chutou forte e abriu o placar. E depois, Saís, aos 86 minutos, empatou de cabeça. Liverpool e West Brom também empataram em 1x1. Sadio Mané marcou para os Reds. E aos 82, a Jave de cabeça deixou tudo igual. Após 15 rodadas, Liverpool continua isolado na liderança com 32 pontos, seguido por Everton com 29, Leicester City com 28 e Manchester United com 27. Ontem ocorreu o Globe Soccer Awards em Dubai e Cristiano Ronaldo ganhou o prêmio de jogador do século. Ou seja, o melhor jogador dos últimos 20 anos, superando os outros concorrentes que eram Messi, Salah e Ronaldinho Gaúcho. Pepe Guardiola foi eleito treinador do século. Real Madrid ganhou como clube do século. Jorge Mendes foi eleito empresário do século. Robert Lewandowski foi eleito jogador do ano. Hansi Flick levou o prêmio como treinador do ano. Olali foi eleito o maior clube vencedor do Oriente Médio. Bayern de Munique levou como clube do ano. Piquet e Cacilhas foram reconhecidos por sua carreira. Messi na entrevista, Jorge Evolê do canal La Sexta e respondeu a várias perguntas que os torcedores catalães queriam saber. Ao ser questionado sobre o retorno de Neymar no Barcelona ano que vem, ele comentou o seguinte, abre aspas, Messi também foi questionado se mandou o Burofax pedindo para ir embora do Barcelona e respondeu assim, abre aspas, Sim, é uma maneira de formalizar e oficializar. Você está dizendo que quer ir embora, mas não faz nada para isso. Eu vinha dizendo nos últimos seis meses, muitas vezes, ao presidente que queria ir embora do Barcelona, que queria sair, que me ajudasse e ele falava não, não e não. Era uma forma séria de falar que queria ir embora do clube e sim, eu mandei esse Burofax, fecha aspas. Em outra parte da entrevista, ele falou sobre seu futuro e se vai negociar com outros times a partir de janeiro, já que ele fica livre para assinar um pré-contrato. E ele falou o seguinte, abre aspas, Eu não tenho nada claro até que termine a temporada, vou esperar, senão eu não estaria cumprindo o que eu disse agora. O importante é pensar no time e terminar bem o ano, pensar em tentar conseguir títulos e não me distrair com outras coisas, fecha aspas. Luka Jovic dificilmente ficará no Real Madrid para o restante da temporada. Em busca de mais tempo em campo, o jogador já é alvo de vários clubes e o Real Madrid está disposto a liberá-lo por empréstimo até o fim da temporada. Milan já conversou com o jogador e pretende formalizar uma oferta. Nos últimos dias, o Wolverhampton também apareceu na briga, já que busca um substituto para Raul Jiménez, que está lesionado e ainda não se sabe quando retornará aos gramados. E agora, neste final de semana, o Frankfurt, ex-clube do Sérvio, entrou em contato com o Real para saber a possibilidade do empréstimo a partir do próximo mês. Lembrando que lá no Frankfurt, Jovic viveu a melhor fase da sua carreira, onde marcou 36 gols em 75 jogos. Paris Saint-Germain está cada vez mais perto de anunciar Maurício Pochettino como o novo técnico. Apesar de ainda não ter anunciado a demissão de Thomas Tuchel de forma oficial, a imprensa francesa garante que no dia 24 de dezembro, o diretor Leonardo já avisou ao técnico que ele será demitido. Segundo matéria desse domingo do jornal Le Parisien, o clube chegou num acordo com Tuchel e vai pagar aproximadamente 6 milhões de euros para rescindir o seu contrato, que ia até junho de 2021. Maurício Pochettino já conversa com o clube desde a semana passada e deve ser anunciado ainda nessa semana, pelo menos é o que afirma o jornalista Fabrício Romano. Segundo o portal Todo Ficharres, o técnico argentino na conversa já indicou uma lista de jogadores para serem contratados. E o nome que encabeça essa lista é o zagueiro Sérgio Ramos, que já era alvo do Paris Saint-Germain. O espanhol está em fim de contrato com o Real Madrid e em janeiro já pode assinar de graça e sair ao fim da temporada. A imprensa afirma que o clube está disposto a colocar um cheque em branco na mesa para que Ramos assine e venha para o Parque dos Príncipes a partir da próxima temporada. Bom galera, será que foi mais uma edição do Todd News? Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem sobre tudo, beleza? O que você acha do Pepe lá no Grêmio? Será que ele teria chances? Comente também sobre Jovic, aonde seria melhor para o futuro dele, Wolverhampton, um retorno ao Frankfurt ou então uma possível ida para o Milan. E fale também sobre Maurício Pochettino lá no Paris Saint-Germain, o que você espera do técnico argentino comandando o time lá no Parque dos Príncipes. E comente se Sérgio Ramos seria uma ótima contratação para jogar ao lado de Marquinhos, já que o time vem buscando um nome forte para jogar ao lado do zagueiro brasileiro, né? Eu acho que Sérgio Ramos seria simplesmente perfeito. Imagina, Marquinhos e Sérgio Ramos, mano, essa zaga ia ficar top demais. Eu quero saber a sua opinião. Eu quero te lembrar também que eu faço lives todos os dias, jogando o modo carreira FIFA 21, jogando outros jogos, batendo muito papo com quem sempre está lá para trocar uma ideia, beleza? Eu vou deixar o link da página no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Valeu sempre pelo apoio, galera. Tamo junto. Falou! 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 Falou!